Olá, meus queridos, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo e eu estou trazendo mais uma reflexão para compartilhar com vocês, carinhosamente aqui dar um alerta, especialmente para os nossos queridos, que eu estou mais familiarizado, são os membros da Organização Torre de Vigia, mas o mesmo princípio se aplica também a outras denominações religiosas, membros de outras religiões, seitas e etc. Cuidado para que você não esteja pecando contra o Espírito Santo, mesmo sem se aperceber, como assim? Bem, vamos lembrar um episódio, capítulo 12 de Mateus? No capítulo 12 de Mateus, aconteceu algo, Jesus curou uma pessoa, Jesus fez um milagre ali, expulsou um demônio de uma pessoa e os seus inimigos, os seus antagonistas, os fariseus, dentre outros, começaram a ficar, ao invés de alegres pelo que aconteceu, o homem estava curado, o homem estava bem, a família estava feliz, isso deveria ser motivo de júbilo, de alegria, não é verdade? De satisfação? De louvores? Mas não, eles não gostavam de Jesus, não queriam saber de Jesus, tinham ciúme de Jesus, então eles atribuíram a Jesus, no caso, uma motivação errada, eles queriam dizer então que Jesus estava curando com o poder das forças malignas, das trevas, de Beelzebú, o governante dos demônios, mas na verdade Jesus mesmo disse que o que ele havia realizado foi através do poder do Espírito Santo, o poder vindo de Deus, foi o poder vindo de Deus através do Espírito Santo que fez com que Jesus fizesse aquele milagre ali, enquanto ele estava aqui na terra, e Jesus então disse exatamente isso, Agora, essa é a reflexão que a gente quer fazer, quando se atribui algo, se você atribui ao Espírito Santo algo de ruim que aconteceu, como se o Espírito Santo tivesse causado algum tipo de mal maléfico contra a vontade do próprio Criador, então você está, como Jesus disse, falando algo contra o Espírito Santo praticando uma blasfêmia, por exemplo, um grupo de homens, líderes religiosos ensinam que transplante de órgãos é canibalismo, e ensinam isso por 12 anos, e isso é ensinado como se fosse uma orientação do Espírito Santo, e aí pessoas perdem suas vidas, famílias são desgraçadas, as sequelas dessa doutrina se arrastam por muito tempo, sequelas negativas, mas aquilo foi atribuído a quem? Ao Espírito Santo, foi através da orientação do Espírito Santo que se chegou à conclusão de que transplante de órgão é canibalismo, você atribuiu algo de ruim, maléfico, desgracento ao Espírito Santo, agora foi o Espírito Santo mesmo que deu essa orientação? bom, se não foi, e é óbvio que não, então você está atribuindo algo ao Espírito Santo que não é verdadeiro, deu para entender o raciocínio? então, qual é o nome disso? o que Jesus falou sobre isso? Mateus 12, versículos 31 e 32 por essa razão eu vos digo, toda sorte de pecado e blasfêmia será perdoada aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada por exemplo, quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado mas quem falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado não, nem nesse sistema de coisas, nem no que há de vir então é muito perigoso quando você atribui a direção do Espírito Santo por exemplo, eu era membro da Sociedade Torre de Vigia e lá, os líderes dessa organização, chamado Corpo Governante atribui ao Espírito Santo as suas próprias interpretações da Bíblia como essa do transplante de órgão que foi ensinado mundialmente através do seu veículo de instrução principal que é a revista A Sentinela desde 1968 até 1980 foi ensinado que transplante de órgão é canibalismo e eles dizem que não podiam chegar a tal conclusão se não fosse pela ajuda do Espírito Santo você pode conferir essa afirmação em diversas publicações vou citar uma delas que é a Sentinela de Fevereiro de 2017, página 26, parágrafos 12 e 13 no parágrafo 12, eles dizem que o Corpo Governante não recebe as revelações de Deus, nem é perfeito Jesus disse que eles iam dar o alimento no tempo apropriado que Jesus ia fornecer mas que Jesus não garantiu que esse alimento seria perfeito no parágrafo 13, eles dizem que o Espírito Santo é que os ajuda a chegar a essas conclusões ora, mas foi o Espírito Santo que ensinou que transplante de órgãos é canibalismo? então quer dizer que aquelas pessoas que morreram que foram seculadas que as famílias foram desgraçadas por causa dessa doutrina essa apenas como exemplo muitas outras eu poderia citar então foi obra do Espírito Santo? o que Jesus falou? quem falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado então cuidado, muito cuidado você que é membro da Organização Torre de Vigia você que é membro de qualquer denominação religiosa onde os profetas, chamados profetas, profetiza os seus líderes lá, os seus mentores, pastores, ungidos dizem estar recebendo revelações do Espírito Santo quando na verdade eles estão simplesmente falando coisas do seu próprio impulso coisas da sua própria cabeça nada do que está na Bíblia então para você não cair nesse golpe a melhor coisa que tem é você entender o que a Bíblia ensina se você conhecer a nota verdadeira você vai reconhecer qualquer nota falsa que chegar na sua mão ao invés de você estudar todas as notas falsas é melhor você estudar qual é a verdadeira quais são as características de uma nota verdadeira então quais são as características de um ensino bíblico verdadeiro você estuda a Bíblia e você vai chegar a essa conclusão sozinho? não, peça ajuda do Espírito Santo João capítulo 16 versículo 13 ele vos guiará toda a verdade e aí vai te ajudar a não cair vítima desses charlatãs, desses falsos instrutores que induz as pessoas a atribuir ao Espírito Santo algo que não é do Espírito Santo algo que é maligno, maléfico, desencaminhante que leva as pessoas à ruína espiritual e desgraça, destrói famílias arruina relacionamentos ensinamentos que são mutantes que eles dizem que é verdade hoje mas amanhã eles modificam conforme o seu bel prazer e dizem que é o Espírito Santo que os está orientando cuidado para você não cair vítima ou não estar sendo vítima e não despertar disso desperte, raciocine acorde, saia da prisão mental agradeço a atenção de vocês a mais essa reflexão aguardemos os nossos próximos vídeos até lá